Quarta jornada da Liga Portuguesa, o Sporting em Famalicão com Fedal e Nuno Mendes de regresso ao 11. O jogo começa com o Jovan a desperdiçar e com o Fábio Veríssimo a disparar cartões amarelos pelas duas equipas. Aos 13 minutos, Paulinho cabeceia ao lado do posto direito após livre de Pedro Gonçalves, o mesmo ferro que vê aos 17 Pedro Gonçalves, depois de um belo trabalho, arrematar com muito perigo na melhor oportunidade de golo. Perto da meia hora da partida, Adán entra em ação aos 28 e aos 39 minutos, defesas impressionantes aos remates de Ivo Rodrigues. Na segunda parte, Rubén Amorim lança Paul e Nuno Santos em jogo. Os dois fabricam a primeira oportunidade do segundo tempo, com o esquerdino a enviar a bola após a baliza. Dois minutos depois, Paul tenta surpreender Luís Júnior e aos 68, Nuno Mendes e Gonçalves Inácio, e infelizes acabam por introduzir a bola na própria baliza e colocar o Famalicão em vantagem. O Sporting responde aos 82, com João Panhinha a aparecer no sítio certo e a restabelecer a igualdade em Famalicão. Os Leões ficam perto do segundo, aos 84 e 85, com Paulinho e TT a ameaçar antecabeça, e depois, já na compensação por Pedro Gonçalves, empate a uma bola em Famalicão, os Leões recebem o Porto em Alvalade na próxima jornada.